Você sabia que com uma máquina dessa aqui, que custa menos de mil reais, você consegue trabalhar em casa, fazendo moda-festa? Isso mesmo, aceitando encomendas de vestidos sob medida e pode cobrar até mais de 400 reais pela mão de obra de um único vestido? É verdade, isso mesmo. Você pode ganhar dinheiro em casa trabalhando com uma máquina que custa menos de mil reais e agora é a alta temporada de moda-festa, outubro, novembro e dezembro. Então, se você tem uma máquina dessa em casa, já faz aí algumas coisas, até ganha dinheiro com costura, mas não faz moda-festa porque acha que é uma coisa muito complicada, você precisa participar da Semana da Costura Tintim por Tintim. Essa semana vai acontecer de 3 a 7 de outubro e nela eu vou te ensinar a fazer um lindo vestido de festa. Todo o processo, passo a passo, desde as medidas corporais, a modelagem, o corte, a costura. E aí você vai ter a sua primeira experiência com moda-festa e vai entender que não é uma coisa impossível pra você. Pra participar, basta se inscrever agora, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Mas tem que estar inscrito, tá? Pra receber todo o conteúdo e ser avisado de todas as aulas. Clique aqui embaixo agora e faça a sua inscrição. Clique aqui embaixo agora e faça a sua inscrição.